Olá, pessoas incríveis da internet! Karen Bacchini aqui, vestida de super nerd com óculos e aparelho. E nesse vídeo eu vou dar muitas e muitas dicas pra você que usa óculos e aparelho, ou então só óculos ou só aparelho, pra você arrasar na maquiagem e na vida porque essas coisas atrapalham um pouquinho. Então se você tem problemas como os meus, óculos e aparelho, tem essa cara de nerdinha, assista esse vídeo porque eu vou dar muitas dicas pra vocês. Então vamos lá! Bom, podemos começar dizendo que aparelho mais óculos são dois acessórios que escondem completamente e mudam completamente o nosso rosto. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado com a maquiagem pra você conseguir ressaltar as coisas boas e não acabar estragando tudo, sabe? Por colocar coisa demais. Esse meu óculos, ele tem uma lente que não é anti-reflexo, então vocês ficam vendo o branquinho, né? É horrível, eu sei, eu vou tirar ele porque não dá pra se maquiar de óculos também. Aliás, uma coisa muito legal é que se você tem muito, muito grau e você não consegue se maquiar sem óculos, então ao invés de você ficar fazendo aquele monte de malabarismo assim, o que você pode fazer é comprar um desses óculos que levanta uma das lentes. Eu sei que é quem disse, Berenice tem armação, aí você compra a armação e leva na ótica pra colocar o seu grau certo e aí você consegue se maquiar sem ter que ficar fazendo o maior malabarismo. É muito, muito fácil. Bom, vamos começar dizendo que a coisa mais importante de todas pra você fazer antes da maquiagem é passar protetor solar. Eu uso muito o Antelius Erlicium da La Roche-Posay, mas ele tá na minha necessairezinha de carregar por aí em algumas das milhares de bolsas que eu tenho, então eu não sei onde ele tá. E o que eu vou usar no lugar é esse protetor em spray, ó, da Biore, que é bem legal, que você pode passar depois que você já se maquiou. Eu comprei ele lá no Japão, mas tem um milhão de lojinhas que vendem e entregam no Brasil e ele é super baratinho. Bom, pra me maquiar eu gosto sempre de tirar a franjinha do caminho, porque é muito chato se maquiar com franjinha, quem tem franjinha sabe. Então eu fico apenas maravilhosa e linda assim, e depois a gente solta a franjinha e fica menos pior. O que eu vou fazer primeiro é aplicar uma base super, super leve. Eu tô usando essa aqui que é a Aquafoundation, da Kogendô. Ela é importada, mas você que tá em casa, usa uma base leve, pode ser qualquer uma. E se você não tem nenhuma, você pode procurar por esses BB Creams, tipo da Maybelline, da L'Oreal, porque eles são super leves e eles também têm protetor solar, então já melhora super. E aí você pode procurar também um que seja uma fórmula pra sua pele. Se ela é oleosa, você procura um mais sequinho, e se ela é seca, você procura um mais molhadinho. Esse tipo de produto resolve todos os seus problemas com um produto só, então eu recomendo muito. Vocês vão ver que a minha base, eu passo e ela não cobre quase nada, mas pro dia a dia, assim, escola, trabalho, dia a dia, eu gosto muito assim, porque eu posso ficar com a pele mais natural, pra parecer que não tem nada, e aí eu vou pegar o corretivo e vou passar nas áreas que são o problema, com molheiras e espinhas. Então eu vou pegar um corretivo, eu vou usar o da Bob Brown, a minha cor é Light Bisque, mas você novamente pode usar qualquer corretivo. Eu gosto muito do Studio Fix, ou Studio Finish, da MAC, que é o corretivo. E eu também gosto muito desse corretivo aqui da Mary Kay, porque ele é sequinho e ele é muito, muito pigmentado, então ele é bem legal. Eu vou pegar o meu corretivo e eu vou colocar nas áreas problemas, que no meu caso são nas olheiras e nas espinhas aqui, ó. Daí, gente, nessa técnica de maquiagem, não tem corretivo mais claro, mais escuro ou de outro tom. Pra você usar ele na sua pele inteira, você usa um corretivo exatamente do tom da sua pele, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, olha, dá pra ver que a minha pele, ela tá corrigida, mas ainda mais nessa câmera, que é nova e ela 4K e grava numa qualidade super hiperúta, vocês ainda estão conseguindo ver várias imperfeições na minha pele. Porque pele lisa, de cera, assim, não existe. O que existe é isso. E aí, se você me visse na rua com essa pele, você ia pensar que eu tenho uma pele boa e que eu não tô nem usando muita maquiagem, ou então que eu talvez não esteja usando nenhuma maquiagem. E aí, isso que é o mais legal, é você poder melhorar a sua pele, sem sair por aí gritando, olha, eu tô usando quilos de base, tô usando quilos de corretivo, tenho muita maquiagem em casa. É muito melhor parecer linda. Eu vou modificar essa pele usando o pó compacto da Contém o Grama, e daí eu vou aplicar só na zona T, que é onde a minha pele fica mais oleosa, e um pouquinho aqui nos olhos também, que é pra sentar o corretivo, que é pra ele não escorrer e nem vincar. E aí, muito cuidado, porque se você passar pó demais nessa área, ele vai craquelar. Aliás, se você tem esse problema que a sua maquiagem craquela embaixo dos olhos, tenta passar um hidratante pra área dos olhos antes de passar maquiagem. Isso costuma ajudar muito. Pra corrigir as sobrancelhas, é legal você experimentar o modelo de óculos que você tá usando. E ver que tipo de sobrancelha você vai ter que desenhar aqui. Por quê? O meu óculos, ele não cobre a sobrancelha, tá vendo? Que sobra um pouquinho aqui, dependendo de onde você olha. Então eu tenho que dar uma corrigidinha, mas também não adianta nada eu fazer uma sobrancelha incrível, super grossa e hiperdesenhada, porque não vai dar pra ver. Agora, se o seu óculos deixa a sobrancelha super à mostra, é muito legal que você deixe ela bem bonitona. Porque se você tiver com a sobrancelha bonitona, não é a sobrancelha preta, amiga. É só bem preenchido mesmo. E aí, se você tiver com uma sobrancelha bonita, ela vai agir como se fosse uma moldura pro óculos e vai ficar super lindo. Como o meu meio que tapa, eu vou por uma sobrancelha mais natural, que é preenchendo as falhas, mas sem deixar ela muito desenhadora. Vou fazer um antes e depois aqui com óculos, pra vocês conseguirem ver como a sobrancelha altera essa coisa do óculos, ó. A outra coisa que eu acabei de perceber e que a gente não falou, é que você tem que corrigir sempre a sua olheira muito bem na hora de usar óculos. Porque se ela não tiver corrigida bem, ela vai ficar ainda mais evidente. Porque a moldura do óculos, ela já faz uma sombra aqui, ó. Então, quando a sobrancelha ela tá mais ou menos corrigida, não fica muito legal. Quando a moldura é mais grossona e ela faz mais sombra, é até legal você colocar um pouquinho mais claro o corretivo na olheira, porque é pra iluminar essa área. Já que a moldura vai escurecer, você dá uma iluminada pra compensar. Uma coisa que eu amo fazer é usar uma sombra iluminadora. Dessa vez eu vou usar a Vênus da minha Naked Basics. Bem aqui no cantinho dos olhos, olha, que é pra o olho aparecer mais abertinho. Essa sombra você pode puxar pra todo o olho ou então você pode deixar só no cantinho. Aqui eu puxei em todo o olho e aqui eu deixei só no cantinho. Hoje eu vou puxar ela pra todo o olho, porque apesar de ficar um pouquinho mais maquiada, eu acho que dá um efeito muito legal e abre o olho todo. Quando eu faço maquiagem mais pro dia a dia, eu não gosto de parecer muito maquiada. Mas quando você usa óculos, fazer um contorno mais escuro perto da linha dos cílios muda muito a maquiagem. Então o que eu gosto de fazer é pegar um delineador marrom. Esse aqui é o Deep Down da MAC, ele é um delineador em gel. Mas se você não tem, você pode pegar uma sombra marrom, vai dar no mesmo. Eu gosto de usar o delineador porque eu sinto que a maquiagem quando é em gel assim, ela dura um pouco mais. Mas muitas e muitas vezes eu faço só com sombra e outras vezes eu passo um delineador em gel e depois passo a sombra por cima. Então você pode fazer do jeito que você quiser com o produto que você tiver em casa. Pra deixar essa maquiagem bem natural, eu gosto de fazer uma linha. E aí vem com um pincel limpo, um pouquinho mais gordinho e dá uma esfumada nessa linha, ó. Isso é muito bom também pra quem não tem prática, sabe? Pra fazer delineador, faz tudo cagado. Que quando você faz a linha toda torta e aí você esfuma, ela parece que tá reta. E ó que diferença que dá. Esse tá com delineador e esse tá sem nada. Com esse mesmo pincel gordinho que você usou pra esfumar, você pode pegar ele sem aplicar mais produto e delinear rente a linha dos cílios inferiores, ó. Só pra dar uma sujadinha. Pro olho parecer maior e mais destacado, você pode usar um lápis bege ou branco na linha interna dos olhos. Eu gosto de usar um bege porque eu acho que o branco fica muito... Sabe? E aí o bege eu me sinto mais normal, natural. Ó que diferença que dá. Esse olho tá com lápis bege na linha interna. E esse tá sem. Pega a máscara de volume, passa bastante na raiz dos cílios, bastante mesmo. Eu só tô aplicando na raiz, eu ainda não tô puxando pras pontas. Eu vou fazer o cílio de baixo, ó, também. E eu não vou puxar pras pontas ainda porque eu quero passar duas camadas nessa raiz. Então eu vou esperar secar e vou passar mais uma camada na raiz. E agora sim eu vou puxar pras pontas. E olha o poder de um cilhão como é que fica. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se você usar óculos há algum tempo, você provavelmente já reparou que sempre que você tira o óculos aqui, fica meio sem base. Porque a moldura do óculos, ela encosta aqui e ela tira a base inteirinha. Então o que você pode fazer é vir com um pincel menor e um pouquinho de pó. E aí você passa o pó bem aqui onde a moldura vai ficar. Porque isso vai deixar aquela base e aquele corretivo que você passou ali mais grudadinho com uma menor tendência de sair. Mas sempre sai um pouquinho. Então sempre que eu tiro o óculos eu já dou aquela ajeitadinha aqui com umas batidinhas. Não esfrega. Dá batidinha mesmo que é pra base assentar e meio que voltar pro lugar. Eu já passei o blush aqui a câmera cortou. Pô, câmera assim não dá, né? Mas eu escolhi um blush rosadinho. E aí tem uma dica muito importante que é o seu blush tem que combinar com a sua lente, a sua moldura. O jeito que eu gosto de aplicar o blush com essa moldura de óculos, eu não gosto que o blush ele invada a lente. Eu gosto que ele fique aqui no limite porque eu acho mais bonito assim. Então o que eu procuro fazer é sempre passar bem aqui. Às vezes eu até coloco óculos antes de passar blush pra ter certeza que eu vou passar no lugar certo. Mas aí dependendo de como for a sua moldura, de como for, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se ela vem mais até aqui embaixo ou não, você vai achar um jeito especial e todo o seu de passar blush. Agora falando sobre o batom e aparelho. Cara, quando eu coloquei o aparelho eu coloquei esse estético, né? Que é aquele meio transparente, meio branco, que não dá pra ver. Muito legal! Achei que eu ia seguir minha vida normalmente e realmente, tipo, quando eu falo assim com vocês quase não dá pra ver que eu tô de aparelho. Mas quando eu passo um batom vermelho meu aparelho fica inteiro vermelho e é muito triste. Então eu vou ensinar algumas dicas pra você poder usar o batom escuro com aparelho estético sem que manche. E se você tem um aparelho metalizado você pode usar essas dicas também. Só que o aparelho metalizado ele não tende a manchar igual o estético porque ele já é metalizado então você não vê muito. Só se você estiver usando uma borrachinha branca que daí o batom vai manchar a borrachinha mas do contrário quase não aparece. Muita gente me pergunta se dá pra usar batom escuro com um aparelho metalizado. E eu digo que sim. O que eu não acho que você deve fazer é tentar esconder que você tá usando aparelho. Gente, você tá usando aparelho é isso aí deixa aparecer porque é uma coisa normal. A maior parte da população já usou ou usa aparelho então, tipo, ai, nem esquenta. Eu tenho várias amigas que usam batom preto batom rosto batom vermelho com aparelho metalizado e nem pega nada. A gente tá tão acostumada já a ver ela de sorriso metálico que nem faz diferença mais. E eu pessoalmente não acho que o batom vermelho chame mais atenção ou menos atenção para o seu aparelho. Eu acho que é só uma coisa a mais. Se você se sente bem com batom escuro não deixe de usar porque você está usando aparelho e aí não pode mais. Agora, como essa é uma maquiagem pro dia a dia eu vou usar um batom clarinho. Esse é o algodão doce da minha coleção pra Tracta Blogs que já já tá lançando aí. Eu vou fazer um vídeo quando lançar. Mas eu já tô deixando vocês todos querendo muito essa coleção. E o que eu gosto de fazer é usar sempre o batom líquido mate. Qualquer batom que fique sequinho mesmo que ele seja tenha um acabamento mentalizado se ele fica sequinho tá valendo. O que eu gosto de fazer é o seguinte vou começar a passar o batom meio que delineando os lábios e aí eu vou puxando pra dentro. Passei no lábio ele ainda tá molhado eu vou vir com o meu dedo e vou começar a puxar ele pra dentro dando batidinhas ó. E aí espera o batom secar antes de sair falando igual eu tô fazendo porque um dos motivos que mancha o aparelho é você ficar falando sorrindo enquanto o batom ainda tá molhado. Vou passar embaixo também mesma técnica. Outra coisa eu sempre tinha a mania de passar o batom mais aqui dentro sabe? Eu até fazia assim que eu vou só um pouquinho mais que era pra ficar mais bonito em foto quando eu falasse não aparecia que o batom não estava bem passado não sei. Mas essa é uma coisa que eu tive que abolir da minha vida depois do aparelho porque quanto mais pra dentro da boca você passa o batom mais vai manchar o aparelho. Mas se você fizer desse jeito que eu te falei ó. Nada de manchar. E bom gente o vídeo é esse as dicas são essas eu espero que vocês tenham gostado que essas mesmas dicas que dão certo pra mim também deem certo pra vocês porque afinal a gente tem que conseguir ser nerdona de aparelho e óculos durante certa fase da nossa vida pra depois ficar bonitona com os dentes certinhos mas também a gente não quer deixar de usar maquiagem né nessa época. E se você tem mais dicas de aparelho ou de óculos de maquiagem ou de então da vida né deixa aqui embaixo na caixinha de comentário e ajude nossos irmãos e irmãs que também usam óculos e aparelho vamos ajudá-los a cada dia estar mais e mais lindos. E não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e amigos que tem aparelho ou óculos pra eles conhecerem mais e mais dicas sobre isso e quem sabe também não voltar aqui pra compartilhar dicas que eles têm e que eu não dei aqui. Deixa o seu joinha e se inscreva no canal que eu te vejo no próximo vídeo. Beijo! Tchau!